Vou, eu vou Vou, eu vou É ter paixão no coração É ter amor a tradição E se entregar de copiar no mar É ter um pouco é uma grande roupa E balança nesse rio A cor e o deserto lá E dispara misturando E vai criando o som Brasil Sinta o som Sinta a força do batom E te chama o som Vem bailar no olho no mar Vem se voar mais tarde De calor E se voar mais tarde Vem se voar mais tarde E sentir o coração Sabe igual a madrugada Quando sei onde vai Chegar com o colinhar É a cultura dessa gente Que eu vou mostrar É do corpo É do corpo Garantindo a liberdade Nessa expressão É arte É vontade de brincar É assim que se brinca de boi É assim que se brinca de boi Conquistar todo o Brasil Com a pureza do meu povo vermelho É aqui que se brinca de boi É aqui que se brinca de boi Dois pra lá Dois pra lá Dois pra cá Dois pra lá Dois pra cá É aqui que se brinca de boi E parte de boi É ter o cachorro do Brasil É ter a onda pra gente E se entregar de corpo e a lua Sexto do corpo É o corpo E balança nesse fio A corrente Se a dobra Puxa E se brinca 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 Garantir a liberdade dessa expressão É a gente, eu vou pra te brincar E em Curitiba é aqui que se brinca de boi É assim que se brinca de boi Convistar todo o Brasil Com a pureza do meu povo vermelho É assim que se brinca de boi Convistar todo o Brasil Com a pureza do meu povo vermelho É aqui que se brinca de boi Dois pra lá, dois pra cá Dois pra lá, dois pra cá É aqui que se brinca de boi Dois pra lá, dois pra cá É aqui que se brinca de boi Se tá no chão É aqui que se brinca de boi